Olá meninas, sejam bem-vindas ao meu canal, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje venho-vos mostrar aqui, já o usei, portanto, venho-vos mostrar as argilas da Nivea, são novas no mercado, são três cheirinhos, eu mostrei-vos já até em vídeos de compras assim de supermercados, mas agora já tive oportunidade de experimentar todas, então vou-vos dar aqui mais ou menos a minha opinião. Antes de começar, só dizer-vos o verniz que tenho nas unhas, é este da Kinetics, é o extravaganza da Kinetics, portanto ele é o número 419 da Kinetics, chama-se extravaganza, é assim entre o azul e o verde escuro, sabe, faz assim uns reflexos até, tal como se vê aqui na embalagem, também nas unhas, assim consoante a luz lincide também se vê, assim também se notam, portanto da Kinetics. Então vamos começar aqui o nosso vídeo aqui das argilas da Nivea, eu comprei duas delas, comprei no Pink Doce, estavam em promoção com 50% de desconto e ficaram por 2,49 euros, portanto o preço normal delas são cerca de 5 euros. Têm uma capacidade de 500 ml, portanto assim, a embalagem é assim azulinha clara e depois há três cheirinhos. Ah, e eu outra ia só dizer-vos, esta que comprei não encontrava cá, em um supermercado e então mandei vir da Arnal, das perfumarias online Arnal, que eles tinham que era a de blue agave e lavanda, portanto esta foi a outra e esta custou-me 3,99 euros, ok? Então, começando aqui por esta, foi a primeira mesmo que experimentei, ela é de ginger e basil, portanto é de gengibre e basílico e é assim, eu vou abrir-vos aqui para mostrar, elas são assim, são bastante espessas assim até a argila, não tem partículas exfoliantes, portanto ele não é exfoliante, nenhuma delas é exfoliante, é para limpar, o conceito todo da gama é limpar e purificar a pele, portanto a argila atua como um agente mesmo de limpeza da pele e purifica, vai purificar, vai melhorar o aspecto da pele. Esta de gengibre, o cheirinho que se nota mesmo, ela é assim verdinha clara, é assim um verdinho claro, não faz muita espuma, no entanto ela até pode ser utilizada diariamente, portanto respeita o pH da pele, pode ser usada diariamente, não faz muita espuma como vou estar a dizer e o cheirinho, mas fica assim muito, é muito cremosa na pele, desliza bem na pele, é muito cremosa, eu gostei bastante e mesmo quando termina o banho, nota-se, ou duches, portanto nota-se mesmo que a pele fica muito suave, eu notei uma suavidade na pele, em qualquer um até dos cheiros, porque o conceito é o mesmo, só muda mesmo um bocadinho o cheiro. Esta de gengibre, realmente o que se nota mesmo é o cheiro a gengibre, é aquele cheiro um bocadinho assim fresco, ela deixa assim uma sensação de frescura e depois tem aquele cheirinho característico do gengibre, assim energizante e assim fresquinho. Gostei bastante, mesmo muito desta, foi talvez a minha preferida, se posso dizer assim, foi o cheiro preferido, achei-o assim muito fresco, muito agradável na pele e deixa aquela sensação mesmo de limpo, portanto com a argila, que eu acho que é fundamental para limpar a pele e purificá-la. Portanto, esta é a de gengibre, muito boa mesmo. Depois experimentei, a seguir, experimentei a de hibiscos e white sage. Portanto, a de hibiscos, hibiscos é uma flor, portanto, e salvia branca, é esta com mistura. Ela cheia assim a um cheiro, eu não, pronto, o cheiro, não consigo determinar o cheiro característico do hibiscos, no entanto, é assim um cheiro, eu atiro mais para floral, ligeiramente floral, mas é assim muito, um floral muito suave. Portanto, esta mistura aqui com a salvia, talvez seja o cheiro também da salvia que faz aqui esta conjugação que sobressai, não sei bem, não sei bem explicar, mas é assim mesmo, ela é rosinha, é assim, um rosa claro também. A textura, nas três, é igual, assim, portanto, um bocadinho mais espesso, mais consistente, este gel, assim, de ducha, é assim, consistente. E gostei bastante também, no entanto, entre as três, posso-vos dizer que, em termos de cheiro, foi o que eu, pessoalmente, menos, talvez, tenha gostado, se tivesse que escolher. Portanto, aqui é esta. Também é agradável, o conceito é o mesmo, deixa a pele fresca também, deixa a pele hidratada, suave. Portanto, eu, em termos de diferenças, assim, como deixa a pele, não é? Não notei diferença entre as três, só mesmo o cheiro, é que é diferente. Portanto, esta é de hibiscos, já sabem, se gostam, assim, de um bocadinho mais floral, pronto, podemos dizer assim, é a de hibiscos. E, por fim, a última que experimentei foi, então, esta que comprei, então, na Arnal, nas lojas espanholas online, Arnal, que é de blue agave e lavanda. E esta, realmente, eu acho que o que se nota mesmo é a lavanda, é o cheirinho a lavanda, é muito agradável, é uma lavanda suave, é muito boa, eu gostei imenso, foi tão empatadas quase com a de gengibre, mas é muito agradável, é assim, também, assim, azul, lilazada, sabem? É, também, a textura é igual às outras duas e gostei muito. Portanto, se gostam dos cheirinhos a lavanda, este é um cheirinho suave a lavanda, é muito, muito agradável, também. Talvez esta, se pudesse dizer uma, esta de gengibre, talvez seja mais fresca, a que se nota a sensação de mais fresco na pele, e esta tem um cheiro muito agradável, a de lavanda, é assim mesmo suavezinha, gostei imenso, por acaso, desta também. Podem usá-las, qualquer uma delas, portanto, podem usá-las todos os dias, não tem problema, elas respeitam o pH da pele, e eu acho que se nota mesmo no corpo, assim, uma suavidade, até característica um bocadinho dos produtos da Nivea, todos mesmo dos normais, não é? Nota-se essa suavidade na pele, faz um ducho, assim, muito agradável. Este até é esperto, assim, um bocadinho mais os sentidos, sabem? Porque tem aquele pico do gengibre, um bocadinho, gostei muito. Estão as três aprovadas, espero que consigam encontrar também em promoção. Esta, não sei porque é que não apareceu ao mesmo tempo, ou se ainda vai aparecer, ou se foi só nos sítios que eu procurei, realmente, que não encontrei, mas ficou um bocadinho mais caro, pronto, em termos aqui da promoção, porque estas duas foram em promoção, esta foi a 3,99 na Arnal. Portanto, as três ficaram aprovadas, para repetir, repito aqui, sem dúvida, esta de gengibre e a de lavanda, ok? Mas são as três boas, eu acho que é mesmo uma questão de gosto, depois, em termos do que gostamos mais, assim, do cheirinho que gostamos mais no corpo, não é verdade? Mas, muito bom, um produto muito bom aqui. Eu acho que as marcas agora estão a lançar um bocadinho este conceito da argila, mas que não cheira sequer à argila, não é? Não tem aquele cheiro, por exemplo, que algumas máscaras para o rosto têm, quando têm argila na composição, não. Está aqui muito, o cheiro dos, portanto, aqui do gengibre, ou do ibis, ou da lavanda, sobrepõe-se a esse cheiro, não tem cheiro à argila, e as marcas estão a lançar muito este conceito, portanto, de limpeza de pele, sem partículas até exfoliantes, mas que limpam a pele. Portanto, é ótimo se podemos integrar isso no nosso ducho diário, não é verdade? Gostei muito do conceito aqui da Nivea, aqui da novidade, ok? Espero, então, que tenham gostado do vídeo. Vão ver também, porque vale a pena, em termos de qualidade do produto e tudo, vale a pena, vão gostar, tenho a certeza absoluta que vão gostar do ducho ou banho com esta argila. Espero que encontrem as três, porque vale a pena experimentar as três, então, se conseguirmos em promoção, é ótimo. Eu consegui um 50%, mas se não conseguirem esta semana, daqui uma semana ou duas, a marca acaba nos hipermercados, acaba por pôr outra vez, portanto, é estar a ver, eu vou repetir esta, com certeza, gostei bastante, ok? Obrigada por terem assistido, espero que tenham gostado, beijinhos grandes a todas e encontremos-nos, então, no próximo vídeo. Beijinhos!